O que é isso? 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 Homens e mulheres no are Pare Homens e mulheres no pare É disputado a lare Já brincamos desse pô Mas o jogo não acaba Homens e mulheres no pare É disputado a lare Já brincamos desse pô Mas o jogo não acabou Dominou, dominou Dominou, dominou Quem dominou? Dominou, dominou O homem ou a mulher Dominou, dominou Dominou, dominou O homem ou a mulher Dominou, dominou O homem ou a mulher Espera um pouco, baby Des nitrogenou, se me deixas crazy Eu sou Missy, baby Da UISI… Nós estamos no pare É disputado a lare Vou tocar no teu party e depois me desculparem Estou malike com esse teu style Tipo whisky e cola das amigui amale Podes me levar, não sou de ninguém Hoje estou com as baby a gastar notas de cem Jotes na minha cabeça não estou a bater bem Nós sobramos desse pó e tu saíste bem Agora dominou e vou te dar também Sou mais quente afinal e tu sabes bem Agora dominou, herdei no party girl O pipo confirmou O pipo confirmou Agora dominou, herdei no party girl O pipo confirmou O pipo confirmou Homens e mulheres no party É disputar galare Já brincamos desse pó Mas o jogo não acabou Com esse mulher no party É disputar galare Já brincamos desse pó Mas o jogo não acabou Agora dominou, dominou Dominou, dominou quem dominou? Dominou, dominou O homem ou a mulher Dominou, dominou Dominou, dominou quem dominou? Dominou, dominou Dominou, dominou quem dominou crab Dominou, dominou quem dominou pioneer Eu tenho a minha vida, não sei guardar tu, então não me complica Agora que o jogo mudou, dou, deixa-te dar uma dica Comigo é assim todos os dias, bebida, mané, withy, andia Agora eu domino, me, 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 tá Me chamam suicida, tô sempre com galas de chivas Tô sempre boiado, e elas querem o mete, mete Já tô preparado, porque eu tô sempre quente Homens e mulheres no par, quem nem mais quente afinar Não fica em paradinha, baby, vem mostrar teu potencial Batata, Iba, Mamacota, no Muntanda e Lutine Willi, Boo, nem muito que se lala com o João Dicó Like a reality show, eu ganhei o dominó Foi você que provocou, tô te dar o teu trocó Homens e mulheres no par, é disputado lá Já brincamos desse pô, mas o jogo não acaba Homens e mulheres no par, é disputado lá Já brincamos desse pô, mas o jogo não acabou Dominou, 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 quem dominou? Dominou, dominou, o homem ou a mulher Dominou, 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 quem dominou?